E aí turma, tudo bem? Boa tarde, quase boa noite e eu aqui mostrando novidade pra galera hein Vejamos aqui um Ford Fiesta no 2014, motor 1.6, câmbio automático, completinho, rodas de liga Vou mostrar aqui o carro inteiro pra vocês tá? Rodas de liga, aí ó, tá vendo? Carro muito novo, bem conservado e agora nós vamos aqui ó, de porta-malas, que inclusive é espaçoso e forradinho Deixa eu ligar aqui, será que dá pra ligar o flash? Não, não dá, deixa eu ver Ah deu, consegui ligar, ó, liguei o flash aqui, mas ele é iluminado tá? Ele é iluminado É abençoado esse carro né? É iluminado e abençoado, por Deus Dá uma olhada aqui ó, 1.6, agora vamos olhar aqui a parte de trás Todo mundo que vai aqui atrás ó, vidro elétrico atrás O espaço dele é bacana também, eu vou ter que pôr na outra câmera E vou ter que iluminar aqui, senão vocês não vão ver É, tá escuro pra caramba, é por isso que tá meio estourada a luz aí, mas eu acho que vocês vão conseguir ver Qualquer dúvida também, entrem em contato com a gente ó, já pode ligar aqui Liga aqui ó, 3431-4142 Ou então, você pode falar direto com o vendedor Que é o Paulo, que atende a internet Anota aí, 3599193-2222, tá? 3599193-2222, você vai falar direto com o vendedor Tá bom? Mas, vamos lá Aqui você tem vidro elétrico nas quatro portas Você tem também, é... comando dos retrovisores elétricos aqui ó Então, o carrinho vem completo Vou desligar aqui o flash Aí, agora eu consigo pôr a câmera assim Ó, vamos ver o painelzão dele Painelzão dele, direção elétrica, beleza? Ó o painelzão, top Ó aqui O meu celular tá conectado ali É... deixa eu ver como é que solta o pause aqui, peraí Aqui ó, eu vou voltar a música, aí ele solta o pause Ó, mas tá conectado o meu bluetooth ali Então, ó lá, ele aparece ali ó Tá vendo? Bateria do celular A hora tá errada, hein? Aquela hora ali tá errada, mas dá pra controlar também Ó o painelzão dele, que legal Tem tudo aqui, tem tudo aqui Dá pra você atender o telefone, você atende por aqui ó Pelo volante, ó Abaixar o volume, ó Já aparece lá Ó o ar dele, ó Conforme eu aumento a intensidade aqui, aí aumenta lá Ó, também é bem interessante Aí tem luz aqui, né? E tem a luz ali também, ó Tem a luz ali atrás também Pra quem quiser ir aqui atrás Ó lá, tá vendo? Então, é que tá escuro aqui, não deve ser direito Mas, enfim Fica a dica que vale muito a pena, tá? Então, o cockpit do motorista aqui, ó O cara tem um acesso fácil aqui, bem pertinho, ó Aqui tem o neblina, ó Ó a luz de neblina aqui, ó Farol de neblina Farol Farol alto e baixo Tá vendo? Então, sensacional Seta aqui e tal Beleza? Facinho, facinho, facinho Carro, ó Os comandos do som também é bem pertinho aqui, ó Um palmo Aqui você tá bem perto Do ar também, você tá bem perto Do câmbio também, esse câmbio automático Dá pra fazer a mudança manual de marchas aqui, ó Então, tá bem sensacional Bom, interatividade aqui Você pode conectar o seu celular e tudo mais É bem simples, tá? Então, não tem segredo Ó o puxador que bacana que é E ele é bem acabadinho, viu? Esse plástico é de boa qualidade Aqui tem um tecidinho Porta-malas é forradinho Tudo mais A roda é de liga E ele está disponível aqui na Vandré Veículos Então, se você tem interesse Num carro como esse Esse aqui é 34,900 34,900 Você vai levar essa nave pra casa Pode falar com o vendedor Paulo E... Tem telefone fixo Pra você ligar também Que é esse número aqui, ó 34314142 Tá vendo aí? 34314142 Você pode ligar e falar com o vendedor Ou então você fala direto com o Paulo Que vai estar o telefone dele na descrição Aí o WhatsApp Atendimento online Aqui na Vandré Veículos Pessoal, pensou veículos Pensou Vandré Veículos E aqui você Termina a frase aí Eu sei que você já sabe Pode Aqui você pode É isso mesmo Valeu Até o próximo vídeo